Madá fica com Jão e Rochelle cai nos braços com Sebastião. Veja o resumo de volta por cima. Segunda-feira, 21 de outubro. Chico implora que Madalena não termine o noivado. Violeta deixa Osmar convidar Tati para sua casa. Jão começa a namorar Cacá. Chico sofre com o fim do noivado e Moreira tenta consolar o filho. Osmar se recusa a sair de casa com Jô e Cacá. Chico expulsa Rochelle de sua casa. Nando pensa em Tati. Madalena vai ao samba com Sida. Violeta observa Tati e Osmar. Rochelle e Sebastião se conhecem em um bar. Madalena se surpreende ao descobrir que Jão e Cacá estão namorando. Terça-feira, 22 de outubro. Jão fica constrangido com a reação de Madalena a seu namoro. Violeta tenta ser simpática com Tati. Rochelle e Sebastião ficam juntos no forró. Osmar afirma a Tati que pagará a dívida de seu imóvel. Rick se preocupa quando Rosana decide usar roupas diferentes das que foram aprovadas por Edson para a campanha. Doralice e Madalena afirmam que não usarão o dinheiro de Osmar. Jim começa a trabalhar na lanchonete de Neuza. Jaime suspeita que Osmar roubou o bilhete premiado de Lindomar. Chico tira satisfações com Jão pelo fim de seu noivado. Quarta-feira, 23 de outubro. Jão discute com Chico. Jaime revela sua desconfiança para Tereza. Jaime confirma que Osmar roubou o prêmio da família de Lindomar. Rochelle marca um encontro com Sebastião. Osmar vai à casa de Doralice. Sidney conta para Sida sobre o desentendimento entre Jão e Chico. Cacá se esconde ao ver Madalena. Violeta arma uma falsa emboscada com seus capangas para que Osmar confie em Jô e Cacá. Jão chega à casa de Madalena. Quinta-feira, 24 de outubro. Madalena se surpreende com a visita de Jão. O carro de Osmar, Jô e Cacá é perseguido. Jaime vai à casa de Violeta à procura de Osmar. Cacá é atingida por um tiro de raspão. Sebastião se encontra com Rochelle. Chico toma uma decisão para tentar reconquistar Madalena. Madalena e Jão se beijam. Jão e Cida conhecem Jim. Tati vibra ao saber o que aconteceu entre Madalena e Jão. Jaime exige que Osmar devolva o dinheiro que roubou de Doralice. Madalena e Tati são furtadas na rua. Cacá implora que Jão não termine o namoro. Osmar oferece dinheiro para Jaime não entregá-lo à Doralice. Chico faz uma surpresa para Madalena. Sexta-feira, 25 de outubro. Madalena repreende Chico pela surpresa. Tereza contraria Jaime e aceita o dinheiro de Osmar. Rochelle revela a Chico que está conhecendo uma pessoa. Osmar questiona Violeta sobre os negócios da família. Rick se preocupa ao ver a prévia da foto para a campanha que Rosana fará. Edson procura Neuza e Jão participa da conversa entre os dois. Joyce vai à mansão de Violeta e faz um pedido para Jô. Jão vai até a casa de Madá. Sábado, 26 de outubro. Madalena e Jão ficam juntos. Chico se surpreende ao ver Rochelle com Sebastian. Jaime fica constrangido ao ouvir as reclamações de Doralice sobre a falta de dinheiro. Rochelle vê Madalena e Jão se beijando na rua. Gigi ajuda Beliza a montar um vídeo para a internet. Rochelle ouve Cida marcar de sair com Madalena e avisa Chico. Violeta decide sair com Osmar e Jô avisa Joyce. Nando se incomoda com o comentário de Silvia sobre o uso de anabolizantes. Chico vê Madalena e Jão juntos. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela das sete? Então fique de olho em Splash Wall. Tchau. Tchau.